Música Fala galera pessoal do canal Dicas de Pescas Hoje eu vou dar uma dica para vocês aí Pessoal aqui mais experiente ou não Como é que você faz para trocar as garatéis Essas minhas aqui já estão bem gastas Está bem enferrujada Vou mostrar para vocês um detalhe Não é para um mau uso não Mas é questão do tempo mesmo Há muitos ataques e tal E ela já está bem deterioradinha Então isso aqui acaba inibindo a eficiência da isca E também inibindo o ataque do peixe Então eu vou trocar essas garatéias Também por um modo de segurança Que ela pode já estar querendo abrir Porque já está bem gasta E acabar consequentemente perdendo o peixe Para isso o que tem que fazer? Tem que comprar A garatéia é do mesmo tamanho Na sua loja de pesca É de preferência Na sua preferência O Insights Procure saber qual é o tamanho exato da sua garatéia Eu comprei aqui E é essencial também saber o tamanho da argola Que está sendo usada aqui Essa daqui é a número zero Que eu encontrei Dessa marca aqui Ligo Snaps Marca muito boa Então eu vou tirar aqui já O pacote Precisa de duas Vou separar duas Quero três aqui Não tem problema Porque eu guardo Deixar a minha garatéia aqui E vou tirar Bom, um detalhe é Você tem que ter esse alicate aqui Esse que tem esse biquinho aqui Ele só chama de dentinho de rato Aí você Com ele Você pega Diretamente no ringue Esse detalhe aqui Esse dedo aqui Machucado A gente não foi com garatéia não Mas é bom tomar cuidado Isso aqui foi eu fazendo Uma salada ontem E acabei me machucando Não preste atenção Aqui Você vai pegar com ele Porque só assim você consegue abrir Abriu no detalhe Aí você puxa pra fora Pra poder passar aqui Aí foi Passou aí você vem rodando com ele Poderia colocar até um maior aqui Mas como o fabricante colocou esse E tem dado resultado É melhor você não Não contrariar Então eu tirei ele inteiro Não vou usar ele todo Tiro fora Vou pro próximo Que é esse aqui Acho o centro dele aqui Cuidado quando for manusear Ainda mais esses Que tem muita pressão É muito perigoso Se você se machucar nessa hora O ideal é que você tome muito cuidado Pra não se machucar Sai Um inox bem forte Bem reforçado Porque o ataque nessa isca É muito É pancada muito grande Já repare que tem uma Tá tortinha aqui Já vou dar uma acertada na isca Reto E agora a gente vai para a outra parte Que é colocar ela No lugar Vou pegar o split ring aqui Seu alicatinho E vai abrir Tá Abertura Coloca-se o HHT Cuidado nessa hora Gente Vou abrir mais aqui Porque não deu espaço Para poder soltar Achei a primeira Eu vou girar Dist村ando ele aqui O 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 Nessa sequência aqui que você já girou, como ele já é um sprint que é difícil de colocar, porque ele é o zero, né? Mas os outros não dão tanto trabalho, você já coloca na isca. Já aproveita para engatar junto na isca aqui, ó. Tá vendo? Vou dar uma giradinha a volta aqui, ó. Vou colocar junto com ela. Já foi, tá vendo? Vê só? Já apontei lá e já puxei, ó. Já estou rosqueando e já estou prendendo. Vou colocar aqui, ó. Já vai entrar total. Só. Ó. Pronto. Tá feito. Tá feito. Tá vendo? Colocada no lugar. Essa é a primeira vez. Essa é a primeira. Vamos partir para a segunda. Pegar aqui o sprint ringue. Pegar meu anzol. A gratéia, né? Vou abrir. Vou abrir. Aqui no dentinho. Um pouquinho mais para cá. Abriu. Já dou uma viradinha com o alicate para ele ficar na posição. Né? Acho que eu peguei muito de longe. Vamos ver. Pego minha gratéia. Coloquei. Emporrei. Ah, foi legal. Dou um tanto de espaço. Aqui, ó. Tá vendo? Vou dar mais uma viradinha. Pego minha isca. Cuidado para não se furar nessa hora. E já traciona. Tá vendo? Já tracionei lá para dentro. Aí aqui, ó. Eu vou pegando por dentro e vou virando. Com o alicate. E... Feito. Qualquer coisa, você só dá mais uma apertadinha aqui, ó. Na isca. Para dar uma pressão. Só por garantir. Né? Como você apertou, né? Abriu, era e tal. Mas é difícil. De ela dar problema. Aqui. Pronto. Tá feito. Minha isca ficou aí, ó. Com as garateias zeradas. Né? E pronta para a batalha novamente. Né? Então essa é a dica de hoje, meu amigo. Para você trocar aí as suas garateias, as suas iscas artificiais aí. Sem problemas. Comprando aí, ó. Os pitiring. As garateias novas, né? No caso. Já vê se tá alinhado aqui o... A... O pitãozinho da sua isca. Um alicate de bico. Tá feito o trabalho. Tá renovada aí. Pronta para atacar de novo. Pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir a nossa página no Facebook. Dá uma olhadinha no nosso blog aí. RivaldoVibos.com.br Baixa o nosso aplicativo para celular. Tá aparecendo na sua tela aí também. É... E é isso aí, galera.